Olá, eu sou a Dani Polly e você está no meu canal. Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem por aí. Se você não me conhece, eu sou a Dani Polly e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos aqui de mais review de Melissa. Sim, eu falei que tinha bastante coisa. Se você ainda não viu, tem uma playlist aqui em cima repleta de conteúdo de Melissa. Então, se você gosta muito da marca, você vai adorar tudo que tem ali. E o modelo de hoje é um modelo que eu estava, assim, bastante apaixonada. E, para minha surpresa, eu ganhei. Eu ganhei ele da Melissa, então quero começar o vídeo aqui agradecendo a Melissa. Eu sempre fui muito clara aqui em dizer quando eu ganhava as coisas, então quero dizer que eu ganhei esse modelo. E hoje nós vamos falar sobre a Melissa Possession Hill. Vamos lá? Acho que todo mundo aguarda demais que se tem um modelo que a cara da Melissa é a Possession. Então, imagina quando ela ganha um saltinho. É meio que a realização do sonho de todo mundo, né? Ainda mais quando é um saltinho confortável, um saltinho de dia a dia, assim, bem do estilo que eu gosto mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a Possession Hill. Ela vem nessa caixa. Não foi essa caixa que eu ganhei, tá? Mas eu ganhei essa caixa aqui. Eu ganhei essa caixa aqui, super bonitona, inclusive. Mas eu peguei essa caixa aqui pra mostrar pra vocês, porque quando eu disse que o negócio é sucesso, é sucesso mesmo. Porque essa daqui eu comprei pra minha mãe e eu vou mostrar pra vocês na hora que eu vou falar sobre as cores. Então aqui temos a nossa Melissa Possession. Esse azul pra mim, gente, sério, é o mais incrível de todos, de verdade. Obviamente eu não escolhi a cor, né? Porque foi um presente, eu nem esperava. Ela veio nesse azul que se fosse a que eu fosse comprar, eu compraria essa cor sem pensar meia vez. A Melissa Megan, ela foi feita nesse mesmo azul. E quando eu fui comprar a minha Megan, eu fiquei muito em dúvida entre a Megan rosa e a Megan azul. Acabei que escolher a rosa porque estava numa vibe mais Barbie, assim, que continua, inclusive. Mas isso é outra história. Só que eu tenho tentado não comprar modelos iguais, não tem mais espaço aqui. Então, para a minha surpresa, veio essa Possession Hill nesta cor. E, para a minha surpresa, maior ainda, eu ganhei esse. Aqui temos o modelo Possession Hill. Eu adorei que ela é fosca. Eu amo Melissa Fosca. Apesar de ser, né, difícil. Melissa Fosca é mais fácil de riscar, é mais fácil de sujar. Então, eu sei que é uma Melissa que eu vou ter que ter mais cuidado, mas pelo menos ela é escura. Então, é menos problemática, né? Porque eu sou uma pessoa levemente desastrada. E essa cor, assim, perfeita. Eu queria mostrar para vocês. Olha isso. Olha como ela está mole. Ela está muito mole. Claro que o salto é firme, né? Outra coisa que eu gostei muito é que esse salto, eu achei que ele fosse até mais fininho, sabe? Mas ele é um salto mais grosso, assim, tratorado, que lembra o da Fox. Só que ele tem essa trava aqui, que eu acho que é para deixar mais confortável aí no calçalho, né? Porque a Fox não tinha essa travinha aqui, assim, ó. Não tinha, era só o modelo. O solado dele, ó, todo tratorado. Bem do jeito que ele gostou. Eu até peguei uma Possession para mostrar. Essa é a minha Possession Cosmica. Peguei qualquer uma que eu tinha, né? Peguei a Cosmica. Ela é levemente diferente, tá vendo? Ela não é 100% igual. E uma coisa que eu achei muito legal é que aqui embaixo, a Possession Hill é mais larga do que a Possession normal. Porque quando a gente usa salto, nosso pé tende a inclinar um pouco mais para frente. Então, ela é ligeiramente, obviamente não é muito, mas acho que pelo vídeo dá para ver, que ela é ligeiramente mais larga. E a ponteira aqui dela também, ó, é diferente, tá vendo? Ela é mais fechadinha, como se fosse... É mais fechadinha aqui, como se fosse a Megan, do que a Possession normal. Mas ainda assim, maravilhosa. Eu acho que são boas mudanças, porque assim, imagina o pé vindo para frente nessa Possession aqui, invariavelmente um dedinho ia ficar enroscando, sabe? Bater uma unha, enroscar em alguma coisa. Aí, vamos lá ao salto, né? Que é importante. O salto tem 6 centímetros de altura, o que é um tamanho bom. Aqui na frente ele tem quase 2 centímetros, então não é um salto muito alto, tá vendo? É um saltinho bem bom, inclusive, e um salto bem confortável. E como eu já falei, cara, ela é muito mole. Eu acho, assim, né, pelas que eu tenho aqui, que Melissa Fosca, eu acho que geralmente é mais mole, mais confortável. Então, pode ser que ela tenha caído nessa também. Cara, foi amor na primeira pisada esse modelo. Achei lindo, achei confortável, achei tudo. E o mais legal desse modelo é que ele veio num preço super bom, porque salto da Melissa geralmente tá bem caro. Ele veio com preço super bom, ele veio a R$199,90. O que, pra um salto, eu acho um valor bem aceitável. Um salto atemporal, né, gente? Porque isso daqui não vai se perder nunca, é igual a Flox. Eu já tinha falado da Flox várias vezes, né? A Flox, ela é incrível e ela é um salto que você não vai perder nunca, assim. Se você manter ali o cuidado, você não vai perder nunca. E aí, vou usar a denumeração. Eu causo 37, mas a minha é 38, exatamente como a minha Possession. Minha Possession também é 38. Por quê? Porque eu tenho o pé de pãozinho, já falamos sobre isso, e eu acho que a 37 me pega muito aqui. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu sinto que me pega aqui. Tanto que a da minha mãe, a minha mãe calça 35, a dela é 35 mesmo, porque a 36 ficou muito larga. Eu confesso que eu achei que a forma dela era igual a da Discorrio. Não sei quem lembra da Discorrio, mas eu achei que a forma era igual. Mas não, ela é a forma da Possession. Então, se você tem Possession, é a mesma forma. Se você acha que teu número fica bom, fica com teu número, senão você pega um número maior. Eu prefiro um número maior. E aí, vamos ao celular das cores. Esse modelo foi feito em 5 cores. Eu acho que foi uma cartela muito acertada desse modelo, mas muito acertada mesmo. Ela foi feita neste azul, que eu amei. Ela foi feita na preta. Ela foi feita na bege. Ela foi feita na rosa, que é o mesmo rosa da Mega, inclusive. E ela foi feita no holográfico. O holográfico, eu acredito que é a cor que fez mais sucesso, porque foi o primeiro a esgotar. E quando eu digo que ela é sucesso pra todo mundo, ela é sucesso pra todo mundo. Porque essa daqui é da minha mãe. A minha mãe pirou na holográfica. Pirou. E aí, quando ela viu azul, ela achou azul linda também, né? Na verdade, agora ela quer azul também. É assim que eu sofro. Essa holográfica, ela realmente é bem bonita. E na câmera ela não vai mostrar, mas no sol, a bicha brilha, viu? Ela brilha muito. E esse daqui não é fosco, o acabamento dela. O acabamento dela é o acabamento mais vinil, é o acabamento da Possession normal mesmo. Confesso que se fosse pra eu comprar, eu compraria azul, tá gente? Por mais que eu ame um brilho, eu ame um holográfico. Eu achei a azul a mais bonita de todas, mas claro, gosto é gosto. E tem gente que comprou a preta pra ir trabalhar, por exemplo. Que é um modelo ótimo, super clássico, pra usar isso aqui com meia. Fica incrível também, então acaba sendo um modelo muito versátil. Mas eu aposto que você tá doido pra ver como ela fica no pé, né? Então segue aí, viu? Tcharam! E aí, gente? Veredito, sim, não, talvez, tá em dúvida, já comprou a sua, está garantindo, está esperando a reposição de alguma cor que acabou? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Eu estou completamente apaixonada, porque assim, eu desacostumei andar de saltão, né? Eu andava muito antes, mas aí trabalhando de casa, né? A gente desacostuma. Então esse estilo de salto, assim, pra mim é ótimo, eu amo, super confortável e me faz sentir super bem. É um modelo de salto que com certeza vai dar pra bater ali no dia a dia. E é um modelo, assim, que pra mim não vai se perder. Essa cor pra mim é muito icônica e eu estou apaixonada, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui, me conta o que você achou. Deixa o seu like nesse vídeo, isso é super importante. E se você se inscreveu ou for se inscrever, não esquece de ativar o sininho, porque ele vai te mostrar tudo o que subir aqui no canal e você não vai perder nada de notificação. Aproveitando, se você quiser bater um papo mais e ouvir mais coisas, só me seguir em todas as minhas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo. Eu vou amar bater um papo com vocês. E se você quiser conversar com outras pessoas, a gente tem um grupo no Telegram, então você está mais que convidado a se juntar a gente nesse grupo. E aí trocamos várias informações sobre Melissa e várias outras coisas. Se você vai mostrar alguma coisa em redes sociais e quiser participar aí da comunidade, é só usar a hashtag Plasticorema. Com essa hashtag a gente consegue ver o que você está fazendo, você consegue ver o que a gente está fazendo. E cara, você vai encontrar muitas inspirações incríveis, mundo afora, de vários modelos, de vários estilos, de vários corpos, de vários gêneros, de tudo. Sério, apenas sigam a hashtag, postem com a hashtag, porque vocês vão se surpreender com a quantidade de conteúdo muito legal que é. Bom pessoal, é isso, até o próximo vídeo, um super beijo e tchau!